Eu quero ler com você uma porção da Palavra de Deus Todos encontraram, amém? Segundo a Reis, capítulo de número 4 Eu quero ler com você do verso 1 ao verso de número 7 E diz assim a Palavra do nosso Deus E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas Clamou a eles eu, dizendo Meu marido, teu servo, morreu E tu sabes que o teu servo temia o Senhor E veio o credor a levar-me os meus dois filhos Para serem servos ou escravos E eles eu lhe disse Que eu de te fazer? Declara-me o que tens em casa E ela disse Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite Então disse ele Vai, pede para ti vasos emprestados Com todos os teus vizinhos Vasos vazios, não poucos Então entra e fece a porta sobre ti e sobre teus filhos E deita o azeite em todos aqueles vasos E põe a parte O que estiver cheio Partiu, pois, dele E fechou as portas A porta sobre si e sobre seus filhos E eles lhes traziam os vasos E ela os enchia E sucedeu que cheios foram os vasos Disse a seu filho Traze-me ainda um vaso Porém ele disse Não há mais vaso nenhum Então o azeite parou Então veio ela E o fez saber ao homem de Deus E disse ele Vai, venda o azeite Paga a tua dívida E tu e teus filhos Vivem do resto Amém Que Deus abençoe a porção da sua palavra Você pode se assentar Se você é alguém Que já caminhou um pouco na fé Ou tem algum tempo De evangelho Você já deve ter ouvido Desse texto Mas eu quero falar com você Nessa manhã De uma forma Um pouco mais Aprofundada Com uma visão profética Lançando um olhar profético Sobre esse texto E eu quero convidar você Juntamente comigo Lançar um olhar profético Sobre esse texto Para nós compreendermos O que a palavra de Deus Está nos dizendo E eu gostaria de falar com você A respeito Do que tem acontecido No mundo Que não tem sido diferente Desse texto E eu gostaria de fazer com você Um paralelo Espiritual E profético E profético Como esse texto E eu quero falar A respeito Dos órfãos da fé Nós entendemos De um profeta Eram órfãos De um homem de Deus Eram órfãos De alguém Que começou a carreira Mas morreu A Bíblia A Bíblia não fala O nome desse profeta A Bíblia não diz Em que tempo Ele viveu A Bíblia não diz Nem sequer Se ele deixou Um legado A não ser Os seus filhos Alguns estudiosos Até dizem Ser o profeta Obadias Se tratar do profeta Obadias Mas muito pouco comprovado E muito pouco provável Também Mas o fato é Que o homem de Deus Morreu O profeta morreu E então A sua herança Os seus filhos O seu legado Ficaram órfãos A sua esposa Ficou viúva Porque sempre Que um profeta morre Espiritualmente Os seus filhos Ou os filhos Dos profetas Se tornam Órfãos Na fé E eu não estou falando De uma morte física Eu estou falando De uma morte Espiritual Eu estou falando De uma morte Ministerial Eu tenho falado Com pastores Ministros de Deus Ao redor do mundo E todos eles Têm reclamado A mesma coisa Que os grandes Homens de Deus Têm morrido Espiritualmente Que os grandes Homens de Deus Têm perdido A visão Que os grandes Homens de Deus Têm perdido A essência E o fervor Do Espírito Tem havido Uma onda Dentro da igreja De filhos Órfãos Na fé Homens e mulheres Que não têm Direção de Deus Homens e mulheres Que ficaram Sem direção de Deus Mas o pior Mas o pior de tudo É que quando Os homens de Deus Os ungidos Do Senhor Perdem a unção Ou eles morrem Espiritualmente Eles deixam Órfãos Na fé E quando um Profeta morre Irmão Os seus filhos Imediatamente São Disponibilizados Para serem Feitos escravos E isso é muito Sério No âmbito Espiritual Porque eu tenho visto Uma igreja Que tem sido Levada a cativa Uma igreja Que tem sido Levada ao cativeiro E não tem Se dado conta Que está sendo Levada ao cativeiro E eu gostaria Nessa manhã Que você fizesse Uma análise Pessoal Porque muitas Vezes nós queremos Lançar a nossa Visão para Tão distante E querer Entender O que está Acontecendo Tão distante Mas eu quero Que você lance O teu olhar Sobre você mesmo E você Comece a ver Que tipo de fé É a tua Que comportamento Profético É o teu Talvez você Tenha chegado Aqui decepcionado Com pessoas Talvez aquele Homem de Deus Ou aquela Mulher de Deus Que você tanto Se espelhava Já não é mais Aquela pessoa Talvez você Tenha olhado Para pessoas E já não Tenha mais reconhecido A unção de Deus Na vida deles E por isso Você ficou Desesperado E parece Que você Vai ser levado A um cativeiro Espiritual Pois eu quero Te dizer Que nesta manhã O Espírito De Deus Me manda Te dizer Que a solução Para os filhos Dos profetas Ainda é Ainda é o pouco De azeite Que existe Diga irmão Que está do seu lado Ainda existe Um pouco De azeite Diga Ainda existe Uma reserva Ainda existe Uma reserva O salmista Davi Diz assim Senhor Não te louvarão Os que descem A cova Profeta morto Irmão É profeta Que já não Faz mais diferença Profeta morto É profeta Que já não Profetiza mais Os que descem A cova Não te louvarão Mais Senhor Por isso Pai Reaviva Tua igreja Reaviva Os filhos E os profetas Você só está Aqui nesta manhã Porque alguém Liberou uma semente Você só está Aqui nesta manhã Porque alguém Liberou uma palavra Sobre a tua vida E talvez você Tenha passado Por situações E circunstâncias Que você tenha Se decepcionado Com pessoas Com lideranças Mas eu quero Dizer para você Nesta manhã Que o Espírito De Deus Está restaurando O azeite Porque ainda Existe azeite O Espírito De Deus Não vai permitir Que você Seja levado Para o cativeiro Mas é necessário Que você se levante É necessário Amado Que você Se prontifique Ao Espírito De Deus E diga Espírito de Deus Restaura em mim A unção Porque um dia Esta unção Foi profetizada Sobre a tua vida Porque um dia Esta unção Do Espírito Foi liberada Sobre você Você não é Alguém Desprovido De unção Ainda que você Olhe e despreze Até o pouco Que tem na sua vida Você tem Unção de Deus O apóstolo Paulo Diz assim Para Timóteo Ele diz Olha Timóteo Não desprezes A unção Que está Sobre a tua vida Porque ainda que Pareça ser pouca Ela é suficiente Para não te permitir Entrar em cativeiro Você entende isso Amém Diga para o irmão Que está do seu lado Não despreze A unção Que há em você Porque ainda que Pareça pouca Olha para mim Porque ainda que Pareça pouca Ela é suficiente Para te levar Do cativeiro Ainda que pareça Que os homens Não reconheçam Ainda que pareça Que essa unção Não vem à tona Ainda que pareça Que essa unção Não está aí Mas ela está Amém Senhor Ela está reservada Ela está guardada E a medida amada Que você se disponibilizar Ao Espírito Santo A tendência Que isso aumente E cresça na sua vida A tendência amada Que isso aumente E cresça na sua vida Você não está aqui Porque você veio Por você mesmo Foi o Espírito de Deus Que te trouxe aqui E deixa eu te dizer uma coisa Se o Espírito de Deus Age na vida de alguém É porque ainda existe Alguma unção Nessa vida Se o Espírito de Deus Encontrou lugar Para trabalhar Na sua vida Meu amado Minha amada É porque ainda existe Uma unção aí E é necessário Que você Comece a buscar Nesta manhã O Espírito Santo Para que ele venha Multiplicar Esta unção Para que ele venha Multiplicar Este azeite É um tempo Igreja De nós nos levantarmos Diferente Diga ao irmão Que está do seu lado É um tempo De nos levantarmos Diferente Eu quero que esta igreja Entenda isso Eu gostaria de falar Isto para toda a igreja Do Senhor Na face da terra Mas pelo menos A você Quem eu tenho acesso Eu tenho que te dizer É tempo De uma postura Diferente É tempo De tomarmos De uma postura Diferente Porque tem uma unção Aí dentro de você E ela precisa Vir para fora É tempo Amado De você Se posicionar Diferente Tem gente Que tem ministério E não acredita Que o ministério É real Tem gente Que Deus envia E eles ficam Pacatos Eles não são Ousados Porque eles Crem Mais ou menos Que eles têm A unção E eu venho te dizer Pelo Espírito de Deus Há uma unção Genuína Na sua vida É tempo De você Se posicionar Diferente É tempo De você Permitir Essa unção Vir para fora Diga Irmão Que está do seu lado É tempo Da unção Vir para fora É tempo Amado De você Se lançar Em Deus Preste atenção Preste atenção Você não se converteu Por medo De ir para o inferno Se a tua conversão Foi só por medo De ir para o inferno Ela não é genuína A conversão Que o Espírito de Deus Fez na tua vida Foi porque uma unção Brotou aí dentro De você E porque Deus Quer você Para o rei Amado Deus Quer você Para o rei Amado Deus Não quer Que você Pense Que você Apenas Entrou na Arca Da salvação Como no dia Do dilúvio E está ok Agora é só esperar As águas baixarem Jesus voltar E nós irmos Para o céu É muito mais Do que isso Você é um agente De Deus Para esse tempo Você é um agente De Deus Para esse tempo E você precisa Deixar essa unção Fluir Não importa Amado Se as pessoas Se decepcionaram Não importa Se algum tempo Da sua vida Você se sentiu Um órfão Da fé Porque o legado Foi deixado Ainda há um pouco De azeite Na sua vida E esse legado É um legado Do Espírito Santo Não é de homens Irmãos Essa semana Conversando com Pastores Que me conhecem Há muitos anos Nós falamos De algumas situações Que já aconteceram Ao longo da caminhada Como nós vimos Grandes homens De Deus Caírem Mas a unção Permanece Na vida daquele Que o Espírito Santo De Deus Tocou E direcionou Então querido É um tempo novo De você parar De olhar para pessoas É um tempo novo De você parar Para olhar Para homens O que eles dizem Ou o que eles deixam De dizer O que eles concordam Ou deixam de concordar É um tempo novo Do Espírito de Deus Que você tem que fixar Os teus olhos No Espírito Santo E fazer uma parceria Com o Espírito Santo Eu quero que você Entenda nessa manhã O Espírito de Deus Está te convidando A fazer uma parceria Com ele Você entende isso Amém Eu não quero Ministrar nessa manhã Para alguém Que entrou aqui Dizendo Ai Senhor Abençoa o meu dinheiro Eu não quero Ministrar para você hoje Deus ama A tua prosperidade Mas não é isso Que eu quero Ministrar para você hoje Não é isso Que o Espírito de Deus Quer ministrar para você hoje O que o Espírito de Deus Quer ministrar para você hoje É que a unção De Deus Que há na sua vida Ela venha Para fora Ela venha Fluir Há uma unção E o Espírito de Deus Sabe que há uma unção Na tua vida Não é tempo Amado De você Ficar lastimando Diante do trono De Deus Como um pobre Coitado Que está se arrastando Ai Senhor Tem misericórdia Se não Bom não É tempo De você Se levantar Preste atenção No que eu estou dizendo Porque você não tem Muito tempo Aqui na terra Tem gente Que não gosta Quando eu falo isso Mas é uma verdade Irmãos Eu estou cada dia Mais convicto Nós somos a última geração Nós somos a geração Do arrebatamento Não dá mais para perder tempo Querido É tempo de dizer Deus Põe essa unção Para fora Deus eu entendo Quem eu sou Deus eu entendo Quem tu és Pai Faz fluir Essa unção Na minha vida Você entende isso Amém Se você entender isso Nesta manhã Você vai começar A orar diferente Para de orar Amado Para Deus Trazendo uma lista De supermercado Tem gente Amado Que pensa Que o céu É um grande Almoxerifado Eu não sei Quantos aqui Sabe o que é Almoxerifado Almoxerifado É um armazém É um armazém É um depósito De tudo que você Precisa Para aquela empresa Toda empresa Tem um almoxerifado Que é um depósito Uma reserva Tem pessoas Que pensam Que o céu É um grande Supermercado E eles vão orar Com listas enormes E normalmente Eles dizem Senhor me dá Senhor abre Senhor fecha Senhor faz Senhor vem Senhor vai Me leva Me traz E eles vão com Essas listas Diante de Deus Não é tempo mais De nós orarmos Com essas listas Não é tempo mais De você apresentar Essas listas Para Deus Eu estou falando Especificamente Nessa manhã Para você É tempo de você Se prostrar Diante de Deus E dizer Deus O que eu mais quero É que a unção Do teu Espírito Que está dentro de mim Venha para fora Você entende isso Amém Tem gente Que não consegue Gastar tempo Com Deus Com isso Tem gente Que não consegue Gastar tempo Com Deus Com isso Tem gente Que só dobra Os joelhos Se a casa Estiver caindo Se o bicho Estiver pegando Como se diz lá No Brasil Aí dobra o joelho Mas eu estou dizendo Quando tudo vai bem Dobrar o joelho Quando tudo vai mal Dobrar o joelho Quando eu não entendo Tudo o que está acontecendo Ao meu lado Dobrar meu joelho E dizer Senhor Que essa unção Venha para fora Que essa unção Venha para fora Flui em mim Flui em mim O teu Espírito Flui em mim O teu Espírito Você entende isso Amém É tempo de você Igreja orar Dizendo Flui em mim O teu Espírito Renova os dons Espírito Santo Deixa eu te perguntar Nesta manhã Quanto tempo faz Que você não briga Por um dom Como assim Pastor Brigar Porque tem gente Que diz assim Senhor Me dá o dom Da profecia Se o Senhor quiser Deus eu quero O dom da cura Mas só o Senhor quiser Ai aleluia Já orei pelo dom O dom tem que ser Brigado Tem que ser buscado Lembra de Jacó Jacó segurou o anjo Durante a noite inteira E disse Enquanto não me abençoares Eu não te escuto Aleluia Que o Cristo lhe entrou Sabe o que ele recebeu? Nome de príncipe Aleluia Você entende isso também? É Nome de príncipe Deus eu brigo contigo Eu luto contigo Mas enquanto isso Não for uma verdade Em mim Eu não irei parar Aleluia Você entende isso Amém Você não precisa Responder para mim Nesta manhã Mas se eu perguntasse Quantos de vocês Tem jejuado por dons? Tem jejuado pelo carro Tem jejuado pela casa Tem jejuado pelo dólar Sei E pelo dom E pelo dom Pelo dom do Espírito de Deus Para que haja uma explosão De um chão Para que este azeite Que está dentro de você Se multiplique Aleluia Senhor Deixa eu te contar um segredo Desse texto Enquanto houver espaço vazio E alguém buscando O azeite não para de ver Diga para o irmão Que está do seu lado Enquanto houver espaço vazio E alguém buscando O azeite não para de fluir Você entende isso Amém Lendo este texto O Espírito de Deus Me disse algo Tão maravilhoso Que somente o azeite Poderá salvar Esta geração De profetas órfãos Somente a unção Do Espírito de Deus E primeiro João João maravilhosamente Escreve um texto Em primeira João Capítulo 2 A partir do verso 20 Até o verso 27 Ele fala da unção E João fala De uma unção amada Do Espírito de Deus E ele chama A unção do amado E ele diz assim Se você buscar A unção do amado E você Inteligentemente Ou se você Minuciosamente Com paixão Buscá-la Essa unção Fica Está escrito lá Essa unção Fica Porque tem gente Que ao domingo Vem a igreja Sentem um arrepio E dizem É a unção Realmente é a unção Uma unção Que passou por ele E João está escrevendo No capítulo 1 No verso 2 A partir do verso 20 Que é importante Que a unção Venha E fica Que a unção Venha E permaneça Sabe o que ele diz Quando essa unção Vier e ficar em você Você já não vai precisar De homens Você já não vai precisar De pessoas Eles não vão reger A sua vida Nunca mais Ah se você entender Esse mistério Diga ao irmão Ele tem que entender Tem gente que não gosta Quando eu falo assim Diga para o teu irmão Mas eu gosto De falar isso Diz assim para o teu irmão Ah se você entender Que se você buscar a unção E ela permanecer em você Nunca mais você dependerá De um ano Aleluia Você entende isso Amém Nunca mais você irá Se decepcionar Com quem quer que seja Aleluia Porque a unção Do amado Vem E fica Em você Você entende isso Amém Ai Mas e o meu Não se trata disso Eu estou falando De uma unção Algo maior Se você conseguir Desconectar do mundo Material Amado E entrar no mundo Espiritual Ah Aí você assim Vai entender Do que eu estou falando Ah eu queria que Nessa manhã Eu vim aqui Buscando uma resposta De Deus Que o profeta Iria agitar As mãos Eis que te digo Senhor amado Abri a porta do emprego Eu vim dizer algo maior Para você Aleluia Eu vim dizer algo maior Para você Eu vim dizer Que é tempo De deixar essa unção Fluir E essa unção Só irá fluir Quando você tiver Coragem De te lançar Em Deus Você entendeu O que eu te disse Sabe quando O enfermo Chega para orar E você diz assim Está enfermo Faz uma oração Por mim Aí você Peraí Passou Eu estou com uma pessoa Aqui em casa Você pode orar Mesmo por telefone Eu estou falando Amado De você fazer Essa unção Fluir Você entende isso Também De você chegar E dizer assim Eu creio E eu vou Ordenar uma palavra Em nome dos Nós temos essa choramingueira Irmão Mas tem crente Que tem uma choradeira Que apronta uma choradeira Na hora que a coisa Aperta Ai Senhor Mas eu sou indigno Eu falei da irmã Eu falei do irmão Eu falei do pastor Não Aqui ninguém fala do pastor Só lá em Nimeira Eu falei do pastor Está na hora Querido Você se levantar Na unção Do Espírito De Deus Esquecer todas Essas coisas Você entende isso Também Esquecer todas Essas coisas E dizer Eu vou fluir Na unção Há um alvo proposto Para você Diga para o irmão Que o está do celular Há um alvo proposto Para você Aleluia Senhor Eu estava orando E eu estava perguntando Ao Espírito de Deus Deus Espírito Santo Quem é essa viúva Do âmbito profético Que ela é a igreja Que o Espírito Santo diz Não Ela não é a igreja Eu disse estranho Porque Eu jurava que era a igreja Profeticamente falando Eu disse não Não Maurício Porque a igreja É noiva A igreja ainda não é esposa E eu disse Então quem é essa viúva E ele disse Para mim É uma visão profética Deixada pelo profeta Que morreu Você entende isso também É uma visão profética É um chamado profético Que foi deixado Por um profeta que morreu Mas sabe o que Deus faz Com a viúva A Bíblia diz assim Eu sou o marido Da viúva Aleluia meu Cristo Deus pega essa visão Novamente E põe essa visão Novamente No lugar de destaque Aleluia Senhor E os filhos Dos profetas Fala de discípulos Homens de Deus Eu e você Que herdamos Uma semente De homens Que morreram Mas que deixaram Um legado Para eu e você Amado Levar adiante A unção A visão A visão O chamado Você entende isso também Ah se você Entender que essa Botija É uma pequena Reserva de unção Que existe Dentro de você Talvez você olhe Para você agora E você diga assim Ah eu estou me sentindo Tão vazio Talvez você Entrou aqui Nesta manhã Eu não sei você Mas eu já tive As vezes Sentado no banco E o pregador Estava pregando E eu não sentia nada Mas sou você Yes E eu dizia Meu Deus O que está acontecendo Parece que eu não tenho Noção Cadê a noção? Eu venho te dizendo Esta manhã Ela está aí dentro De você A unção do Espírito De Deus Ela está aí dentro De você Clamando Para que você Dê vazão Ao Espírito Santo Quando você Dê vazão Ao Espírito De Deus Querido Essa unção Ela vai se multiplicar A uma geração Amada Dos filhos Dos profetas Que dependem Dessa unção Queridos Dos filhos Dos profetas Dependem Que esta unção Seja multiplicada Aleluia Senhor As vezes Quando nós olhamos Para a igreja Ao redor do mundo E nós vemos Tanta coisa errada Na igreja E nós começamos A dizer Meu Deus O que será Da tua noiva O que será Da tua igreja E o Espírito De Deus Está convocando Homens e mulheres Para multiplicarem A unção Porque se nós Não multiplicarmos A unção Nós seremos Escravizados Você sabe Quem é o cobrador De Deus Satanás Satanás É o cobrador De Deus Apocalipse 12 10 Diz que ele De dia E de noite Te acusa Diante do trono Mas a Bíblia diz Eles o venceram Por causa do testemunho Que deram Do sangue O cobrador De Deus É Satanás Satanás Está o tempo Todo Cobrando Satanás Está o tempo Todo Amado Te acusando Só existe Uma forma De nos livrarmos Disso Fazendo esse Azeite Fazendo esse Chamado Que está aí Dentro de você Amado Vir para fora Tem gente Amada Que está aí Cheia do Chamado De Deus Está sufocando O chamado De Deus Faz com que esse Chamado Venha para fora Faz com que esse Chamado Salte Para fora Entende isso Amém Para que o Espírito De Deus Possa trabalhar Na tua vida E através Da tua vida Você pode sair Hoje Deste lugar Completamente Transformado Você pode sair Desse lugar Hoje Completamente Diferente Se você Entender O que o Espírito De Deus Está dizendo Só para você Não é para o irmão Que está do lado Não é para o irmão Que não veio É para você Se você entender Nessa manhã Que o Espírito De Deus Está te dizendo Há um material Precioso Aí dentro De você E eu quero usar Há uma unção Aí dentro De você Que não pode Ficar sufocada Porque se essa unção Não multiplicar Mesmo com um vaso De azeite Você pode ser Feito refém Escravo Mas se você Deixar o Espírito De Deus Hoje te usar Se você Deixar o Espírito De Deus Hoje te tomar E Ele te levar A um lugar Que você ainda Não conhece O Espírito De Deus Vai fazer Essa unção Vir E vai fazer Essa unção Fluir E você vai Começar a andar No sobrenatural De Deus Quando nós Falamos Do sobrenatural De Deus Algumas pessoas Crem Superficialmente Eu quero te dizer Querido Que existem Coisas grandes Para acontecer Na sua vida Que só poderão Acontecer Através Do sobrenatural De Deus Existem coisas Grandiosas Para acontecer Com você Por esses dias Mas é necessário Você deixar Essa unção Fluir Ah, pastor Como é que eu faço Como é que eu faço Para essa unção Fluir O segredo Está no verso 4 Que nós temos Então entra E fecha a porta Sobre ti Sobre os teus filhos E deita o azeite Em todos Aqueles vasos E põe a parte O que tiver Chega O segredo É entrar E fechar a porta Sobre ti Presta atenção No que eu vou te dizer A unção de Deus Não vai fluir Na sua vida Porque alguém Pôs a mão Sobre você Esse tipo de oração É para outra coisa A oração Que você tem que fazer Para a unção Fluir É uma oração Solitária Todo homem de Deus E toda mulher de Deus São históricos De solidão Quando você Se sentir sozinho Quando você Sentir que todos Se deixaram E que todos Se abandonaram É tempo de entrar No teu quarto E fechar a tua porta Jesus disse isso Jesus disse isso Jesus disse assim Quando você for orar Entra no teu quarto Entra no teu aposento Fecha tua porta Fala em secreto Com o teu pai E ele em secreto Te ouvirá E te recompensará O segredo amado É você Ter uma busca Pessoal Aleluia Senhor Sim meu Deus Maravilhoso Mateus capítulo 6 Verso 6 Jesus nos diz isso O segredo É uma busca Pessoal Isaías capítulo 26 Versículo 16 Tem um texto Que eu amo 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 Há muitos anos O Espírito de Deus Me falou nesse texto Isaías 26 Verso 6 Isaías 26 Verso 6 Revela uma característica De Deus Tão maravilhosa Que quando Deus Quer fazer Fluir a unção Na vida de alguém Deus aperta Esse alguém Você está Identificando Alguma coisa Quando Deus Quer Fazer fluir A unção Na vida De alguém Irmãos Parece É o jeitão De Deus Trabalhar Parece que Deus abandonou Isaías 26 É um rema Na minha vida É uma palavra Rema Na minha vida Você ora E parece Que girou Vento Olha lá Lê depois Da sua casa Aí É 26 Você profetiza Parece que a palavra Sobe no teto E cai Sabe assim Quando aquela profecia Vai decolar Você diz Agora vai No nome do Senhor E você diz Nada está acontecendo Nada está dando certo Tudo está dando errado O povo está me apertando Tudo estava bem E agora começou a apertar Eu não consigo entender Tem algumas pessoas Que diz É o diabo É o cão Não é Em muitos casos É Deus Isaías 26 16 Diz assim Vindo a tua Repreensão Senhor E apertando Bastante Eles derramaram A sua oração Secreta Diga para o irmão Que está Tem uma oração Secreta Aí dentro de você Pastor O que é A oração Secreta É aquele desejo Profundo Que está Aí dentro De você De adorar A Deus Com todo O teu ser Mas as coisas Começam A tomar o lugar Aí você vai Orar Daí você Lembra Vou aproveitar A oportunidade Mais essa Ou vou aproveitar Mais essa Aí se tiver um irmão Orando Ou vou aproveitar Ora para nós Hein Ó Estamos juntos Juntos e misturados Ó Nas suas orações Hein Ah Sei Mas vindo a repreensão De Deus Você sabia Qual é a tradução Literal para a glória De Deus É o peso De Deus Glória Glória de Deus Glória de Deus A tradução Literal Glória de Deus É o peso Do Senhor Vem um peso De Deus Sobre a tua vida Mas não é um peso Amedrontador Entende É um peso Que você não diz Meu Deus Que é isso Eu estou comprometido Com Deus Aí você começa A chorar Mas eu não Abro mão Doido para desistir Mas eu não Abro mão Eu estou ligado Contigo Deus Hã E Deus diz isso Vou apertar mais um pouquinho Aí de repente Faz assim ó De dentro de você Vagarosamente De repente Começa a fluir um sal De repente Começa a fluir azeite Você entende isso também? De repente Aquela oração Que começou apertada Desesperada Começa a fluir Aí você levanta Dá um sal Mas o senhor também Não estou mais nem Por nada Você entende assim? Amém? Tomas nem é isso O Obama vai fazer Ou não vai fazer Eu quero a Deus Estou nem aí Se falaram de mim Ou não Eu quero a Deus Estou nem aí Se a economia está ruim Eu quero a Deus Você levanta diferente Estou nem aí Se aquela mulher Me ama ou não Estou nem aí Se aquele homem Me ama ou não Estou nem aí Se ele quer ficar Eu não quero ficar Se quer ir Eu não quero ir Eu não estou nem aí Porque eu quero É a unção de Deus Há uma troca De prioridades Na sua vida Entende? Mas você tem que se lançar Aí no verso 20 De Isaías Do capítulo 26 O senhor faz um convite Amável Eu quero transferir Esse convite Para você O senhor diz assim Vai povo meu Entra nos teus aposentos Só por um momento Você entende isso também Um convite do Espírito Santo Experimenta de mim Você fica falando Que vai buscar Mas não busca Você fica falando Que vai orar Mas não vai orar Deixa eu te dizer um negócio Querido Desejo de orar Não é orar Desejo profundo De ler a Bíblia Não é ler a Bíblia Porque ler a Bíblia É ler a Bíblia mesmo Orar É orar Mesmo Você que fica o tempo Todo dizendo Eu tenho que orar Até o diabo sabe Que você tem que orar Quanto menos você Aliás o diabo nem quer Ele sabe E não quer Que você ore Porque ele sabe Do poder da oração Então Espírito de Deus Te convidando Ah mas o pastor Não vem aqui na minha casa Para nós orarmos juntos Não dá filho É muita gente Entra sozinho No teu quarto Entra sozinho No teu quarto E diz Espírito Santo Pastor mas eu não sei orar Ninguém sabe Ok Está bom para você Ninguém sabe Vocês não sabem orar Como convém Diz a palavra de Deus É por isso que o Espírito de Deus Intercede por vós Com gemidos Inespremidos Sabe quando você vai Alcançar essa unção De Deus Quando você conseguir Ouvir ou sentir Os gemidos do Espírito Pastor como é que eu escuto isso Estamos só com ele Entra no teu quarto Eu não estou falando para você É uma metáfora não Estou dizendo que você tem que orar Eu não estou dizendo para você Amado Uma cartilha não Eu estou dizendo Que a partir de hoje Se você quiser ver Fluir a unção de Deus Dá uma escapadinha Quem quer que seja Entra no teu closet Fecha a porta E ora Mas essa oração aqui Amado Não é oração Do Delivery Chega na janelinha do McDonald's Um Big Mac Um Big Mac No Pequels As minhas meninas Only ketchup Set up to drink Você entende isso também? Não é isso Você chega dentro Do seu quarto Você dobra o teu joelho Tem E você já sabe Tem alguém te esperando ali Quando você não tiver essa consciência Meu amado Você vai passar a vida inteira Me dá Senhor Me dá Senhor Adeus Que vida Quando você souber Que tem alguém te esperando lá Sereno Alguém amado Que pode transformar você Numa outra pessoa Você entende isso também? Um encontro amado Que pode fazer você diferente Um encontro amado Que pode mudar prioridades Na sua vida Para sempre Esse é o segredo Você entende isso também? É Senhor O profeta diz Para os filhos do profeta E para a viúva Entra no teu aposento Fecha a porta Sobre ti Não leva ninguém lá dentro Só você e ele Aleluia Senhor E aí você começa A derramar o azeite Hum Você sabe que o azeite De Deus na sua vida É uma fonte Quanto mais jorrar Mais vai fluir Diga o irmão Que está do seu lado O azeite é uma fonte Quanto mais jorrar Mais vai fluir Você entende isso também? A unção amada de Deus Te dá a identidade A unção de Deus amado Ela te dá a revelação Amém 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 Há um jovem na bíblia Chamado Daniel Amém Que foi levado cativo Escravo De uma linhagem real De Israel Levado para a Babilônia Escravo Este jovem De uma característica Que ele não parava De orar Era um jovem Amado Era um jovem amado Que mesmo estando Em cativeiro Ele não parava De orar Deus deu Um são tremenda Para os camaradas Quando ele chega Na Babilônia Batizam ele Com outro nome Belsazar Mas sabe o que me chama Atenção Daniel não perdeu A identidade Quando ele escreve O livro Ele não coloca O livro De Belsazar Ele coloca O livro De Daniel Você entende isso Amém A unção Estiver na sua vida Você não vai perder A sua identidade Porque ela vai Revelar a identidade Ela vai te dar Uma revelação Do Espírito de Deus Para a sua vida E diz a palavra De Deus Que quando eles Clamaram Se encheram Aqueles vasos E aí A certeza De eles estarem Libertos Do opressor Era tamanha E aí Aquela unção Não era agora Só Para afugentar O opressor Era para viver O resto da vida O meu tempo Já foi Mas eu quero dizer Só uma coisa Para você guardar Presta atenção No que eu vou dizer Porque isso é um segredo De vida com Deus Quando essa unção Fluir dentro Da sua vida Você não vai ficar Morrendo de medo De cair Você não vai ficar Morrendo de medo De pecar Você não vai ter medo Do teu acusador Porque essa unção Ela vai te restaurar De uma maneira Tão grande Que ela é suficiente Para afugentar O cobrador E te sustentar E te sustentar Pelo resto Da tua vida Isso fala De firmeza Diante de Deus Você conhece Crente que vai e volta Conhece Crente que um dia Está no fogo No outro dia Está assim Você entende isso Amém Tem crente Que você diz assim Eita que agora vai No dia seguinte Já foi Já foi Pastor Jonas Se liberta Eu contei para ele Que um dia eu encontrei Um irmão lá em Limeira Andando na rua Um irmão fervoroso Sim Mas cheio do Espírito de Deus Eu sabia que aquele irmão Era muito fervoroso Andando nas ruas Lá no centro de Limeira Eu disse assim E aí meu irmão Como é que você está Tudo bem E aí ele disse assim Vivo Eu disse Meu Deus Que que é isso meu irmão Não Para você ter uma ideia Se eu estivesse no deserto E fosse chover cordonizo Para mim E chover urubu Só para você ter uma ideia Eu disse Misericórdia Que que é isso Isso foi real Foi real Não estou inventando história não Irmão que uma hora Está lá em cima Outra hora está lá embaixo Uma hora está lá em cima Outra hora está lá embaixo Quando você entra no teu quarto Irmão E você busca intimidade Intimidade Querido Buscar intimidade Não depende de teologia Porque tem gente assim Ah É que eu conheço Pouca Bíblia Ah é que eu não fiz Custo teológico Aí Assim sabe Aí eu quero Que o pastor Olhe Eu quero te dizer Amado Intimidade Intimidade Diga para o irmão Que está do seu lado Intimidade É Intimidade com teu Deus Querido Querido Intimidade com teu Deus Eu quero que você Entenda nesta manhã Que o Espírito de Deus Me mandou te dizer Quantos sabem Que eu sou um mensageiro de Deus Aleluia Senhor Amém Pois eu vim trazer uma mensagem Para você E a mensagem O resumo de tudo Que eu falei para você O Espírito Santo Quer intimidade com você Amém Se você disser assim Passou Qual é o resumo da matéria O Espírito de Deus Me mandou ler uma palavra Para você Para dizer que ele quer Intimidade com você Aleluia O que é que nós pregamos a palavra Porque ela é vida Amém Usamos os textos Para exemplificar O que ele quer Para você entender Amém Agora que eu já preguei O texto Para você Eu quero fazer um resumo Do texto Aleluia Deus está chamando você Para uma intimidade Aleluia Senhor Para uma intimidade A só Para que você entre Na recâmara do amor Aleluia Senhor O lugar Onde o noivo Espera pela noite E onde o Espírito de Deus Vai liberar uma palavra Sobre você Aleluia Senhor Uma unção Que vai fluir Amado Que nunca mais Você vai ficar com aquele Lenga-lenga Sobe e desce É crente ou não é crente Estou fraco Estou vivo Estou morto Estou vivo Estou morto Você entende isso Amém Vai ser uma firmeza Em Deus Em dizer O Espírito de Deus Está em mim Mil cairão A minha direita Dez mil A minha esquerda Mas eu Não serei atingido Vou passar pelas águas Vou passar pelo fogo Esse é o homem Ungido de Deus Essa é a mulher Ungido de Deus Levítico capítulo 21 Versículo 12 Fala uma coisa Tão maravilhosa Fala que a unção É uma coroa A unção É uma coroa De azeite Que está sobre a cabeça Do ungido de Deus Com essa unção Você é capaz De vencer Todas as coisas Com essa coroa De unção De Levítico 21-12 Você se torna Imbatível Ainda que um exército Me segue Eu não tento Você entende isso também Ainda que as águas Se embraveçam Eu não tento Ainda que as montanhas Se mudem Eu não tento Ainda que a montanha Se abale Eu não me abalo Por que Um sangue O segredo Está na unção Você nasceu Para um propósito Em Deus Ser um ungido Dele Amém Coloque-se em pé Eu quero orar com você Eu quero orar com você Eu quero orar com você